Oi, 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 gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Gente, hoje é mais um dia. Hoje é 4 de junho, né? 2020. Gente, eu vou fazer uma resenha pra vocês das sacolas orgânicas de supermercado. Porque, como você sabe, tanto aqui como nos Estados Unidos, né? Sacolas de plástico mudaram, né? Aqui em São Paulo ainda existe muito, mas tem que pagar 8 centavos cada sacola. Cada compra que você faz. Se você quer sacola de plástico, né? Você compra e é 8 centavos cada sacola. Então, eu tenho várias sacolinhas orgânicas que eu comprei, né? Vou começar mostrando com essa aqui, ó. Essa sacolinha, ela custa 5 reais. No Extra, né? Eu acho que a Refoo Extra, no Walmart também. Porque aqui em São Paulo também tem o Walmart, tá, gente? Porque as pessoas acham que o Walmart só tem nos Estados Unidos. Não. Aqui em São Paulo também tem o Walmart, só que ele não tem em todos os bairros, né? Eu acredito que tem em dois bairros só. Mas tem o Walmart aqui, tá bom? É o Walmart. E esse supermercado americano que todo mundo ama. Então, tem essas sacolas aqui, ó. Eu comprei. Eu tenho quatro sacolas dessa. Então, uma sacola dessa custa 5 e pouco. Acho que deve estar 5,60 agora. E você compra. Eu tenho quatro dela, né? Eu tenho duas ali faltadas. Aí, eu tenho essa daqui também, ó. Que você pode também ir no mercado e comprar. Ou na farmácia, levar e trazer suas compras. Sem precisar comprar a sacolinha. Aí, eu tenho essa daqui também, de pano. Que é orgânica também. É do Itaú. Ó, que linda. E agora, gente. Também, as lojas de sapato estão dando essas sacolas aqui, ó. Que é uma sacola orgânica também. É uma sacola de... Não é de papelão. É uma sacola orgânica. Que também, você é reato... Você pode reato... Você pode usar ela várias vezes. Tá bom? Você até pode levar pro mercado também. E eu tenho essa daqui que eu ganhei. Vou abrir junto com vocês. Ela tá novinha. Essa sacola, gente, ela é dobrável. E você pode usar ela dentro da bolsa. Dobrar ela assim, ó. Carregando a bolsa. Às vezes, você vai pro trabalho. E aí, quando você volta, você vai passar no mercado. Aí, você faz o quê? Você leva essa bolsa aqui com você. E já passa no mercado e faz suas compras. Sem precisar... Você comprar a sacola, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tá difícil de abrir. Ó, consegui abrir. Tá, ó. Tá vendo? É uma sacola dobrável. Olha que linda que ela é. Ela é muito linda, gente. Ó, e ela tem um bolso aqui também. Que você pode pôr a carteira dentro. Você pode pôr aí um documento. Caso você tá indo pagar uma conta no banco. Ou até mesmo no mercado. Você vai comprar, levar. Pra pagar suas contas. Você coloca suas contas aqui dentro, ó. Ela tem zíper e tudo. Ó. Então, ela é assim. Ela é dobrável. Vou dobrar de novo pra vocês verem. E é isso, gente. É sacolas orgânicas agora. Do Brasil, né? Nos Estados Unidos já tem muita. Mas aqui no Brasil também já chegou. Aí você dobra ela direitinho. Ó. Você dobra ela. E aí você coloca, ó. Você dobra ela e coloca ela na bolsa. E aí você pode ir voltando ao trabalho. E você pode ir no mercado. Você pode ir na padaria. Você pode ir na farmácia. E você já tem uma sacola boa. Pra trazer suas contas. Sem precisar gastar. Compreendo sacolinha de plástico. Então, gente. O vídeo vai ficando por aqui. O vídeo de hoje é esse. É o vídeo sobre sacolas recicláveis. Daqui do Brasil, né? Como eu falei. Em todo supermercado tem. No supermercado grande tem as sacolas. Pra comprar. É só você ir lá e comprar. No Carrefour tem. No estilo Carrefour. Essa daqui é do Extra. Tá bom? Mas também só tem. Essas sacolas grandes assim. É. Orgânica. Só tem supermercado grande. Tá bom, gente? Aqui em mercadinho não tem. Mas você comprando ela. Eu tenho essas sacolas. Tem, eu acho, de anos. Eu quase que eu vou comprar uma. Quase sempre eu compro uma. Então, ela dura muito. Muito dura anos. Olha. Você vê a perfeição dela. E elas são gigantes mesmo. E dentro ela cabe em muita coisa. Elas são extremamente grandes. Cabe em muita coisa aqui dentro. Então é isso, gente. Beijo. O vídeo vai ficando por aqui. Beijo. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Toca o sininho. E dê seu like. Tchau. 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 Obrigado.